7 de julho de 1664, um dia imortalizado para a história de Figueira de Castelo Rodrigo. A cerimónia oficial de comemoração do feriado municipal contou com o tradicional lastear da bandeira e com uma pequena intervenção do presidente da Câmara Municipal, 9 Passos do Conselho. Sempre um dia fantástico e um dia sempre muito importante. Porquê? Porque há 355 anos que Pedro Jacques de Magalhães e com as suas tropas derrotámos os castelhanos contribuindo desta feita para a restauração da independência de Portugal. E portanto a partir daí começámos verdadeiramente a ver os atos heroicos dos nossos antepassados e aliás é isso que levou a que se estabelecesse e consolidasse o 7 de julho como sendo a data oficial do feriado municipal de Figueira de Castelo Rodrigo. Um dia importante onde o Estado marcou presença. Num dia tão importante para Figueira de Castelo Rodrigo, que marca um dia histórico, os 355 anos da Batalha de Figueira de Castelo Rodrigo, em que o município comora o símbolo do passado, as tradições, aquilo que faz parte da sua história, relevantíssima para o turismo de natureza, patrimonial, cultural, em que se sente aqui também a robustez da economia associada ao mundo rural e à economia florestal. E sendo hoje esta um motivo para a comemoração, é também para mim, em termos pessoais e como governante, motivo especial porque a economia rural associada às dinâmicas que elas hoje vão desenvolvendo e sendo eu o responsável por proteção civil, importa que estas economias continuem a florescer e que não tenham o impacto dos incêndios rurais que constituem para estes territórios o maior risco para as suas próprias economias, para a vida das pessoas. Relembrar os feitos heroicos do Conselho é manter viva a memória daqueles que um dia lutaram pela nossa independência. Nestes feriados municipais, portanto, repleto de simbolismo, simbolismo quer histórico quer cultural e que é de grande importância para o Conselho na medida em que as pessoas, os munícipes, portanto, se sentem sempre muito orgulhosos de celebrar e comemorarem, portanto, este feito histórico foi a Batalha da Salgadela, também conhecida como a Batalha de Castelo Rodrigo. Foi a 7 de julho de 1664 e, portanto, 355 anos depois, portanto, estamos efetivamente novamente a recordar, portanto, estes feitos históricos e heroicos, portanto, dos nossos antepassados. E é isto, portanto, nós também temos que viver da história, temos que viver do nosso passado, projetando para o nosso futuro aquilo que queremos para o desenvolvimento destes nossos territórios. Durante a cerimónia, foram ainda entregues bolsas de estudo a 13 jovens que ingressam no ensino superior, apresentada a aplicação V, uma nova forma de interação entre munícipes, visitou-se o futuro Centro Interpretativo da Batalha da Salgadela e inaugurada a Rua Artur Seixas. As comemorações do feriado municipal contaram com os gentes de Figueira de Castelo Rodrigo para a comemoração de mais um feriado municipal, uma data muito importante para o Conselho.